Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que é lá se interessa que eu tô de nax quando é na pés Tá, galera, eu só tento, mas aí, vamos conversar aqui agora com o grande campeão, certo, mano? Quantas vezes campeão da BDA? Quatro. Quatro vezes? Quatro, essa é a quarta. É tetra, é tetra, é tetra! Tá ligado, pai? E aí, qual que é a emoção, velho, de você garantir a vaga pro dia 15, batalha de alto nível, fala aí, mano? Mano, como eu tô numa trajetória, tipo, pro nacional, agora que eu me classifiquei pelo Rio Grande do Sul pela segunda vez, tá ligado? Eu tô tentando colar nas maiores batalhas do país, tentando manter meu nível, tá ligado? E toda vez que eu colo numa batalha eu fico muito nervoso, muito ansioso, tô aprendendo a lidar com a adrenalina também, porque a gente não tá tanto no ritmo, tá ligado? Mas, mano, é muita satisfação, tá ligado, mano? Eu tô muito feliz, velho, de mais uma vez ser campeão numa batalha que eu tanto admiro, tenho respeito, tá ligado? E é isso, mano, tamo junto! Mano, o Nicolás Walter é do Rio Grande do Sul, mas ele também é a primeira geração da aldeia, mano. Aniversário de um ano, você tava lá, né, velho? Eu tava, o ingresso era cinco reais, mano, eu lembro bem, eu tava lá, tava lá. Não, o ingresso era dois reais e o camarote cinco. Esse, 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 porra! Você lembra esse dia, foi, porém, é, tipo. Aí, galera, na humildade, mês de maio você vai assistir o Nicolás Walter em maio, vai? Isso, porém, tá ligado, vai? Ei, som, som, aí. Galera, você vai assistir Nicolás Walter em maio, duas semanas seguidas. Dia 15 de maio, mano, vai ter o esquenta da BBA cinco anos, valendo 10 mil reais. E na semana seguinte, velho, nacional, né, pai? É aquilo, né, mano? Porra, é só Champions League, Copa do Mundo, é só bagulho doido aí pela frente, mas vamos que vamos. Mas aí, velho, parabéns. Deixa um recado pra galera de casa que tá se assistindo aí, velho. Aí, rapaziada, é, deixa eu ver. Os MC que tão me vendo, na real, mano, sempre corra atrás do teu sonho. Não acredite, vocês tão nos vendo à distância. Se você pudesse chegar aqui perto e ver como todo mundo é, como todo mundo age, de onde todo mundo veio, vocês iam ver que nada é impossível. Todo mundo tem o mesmo sonho e as batalhas possibilitam as pessoas, independente de onde elas vieram, poderem chegar naquilo que elas desejam, tá ligado? Então, o recado que eu tenho é, corre atrás, que um dia vocês vão estar aqui, com certeza, mano. Eu garanto isso pra vocês, porque eu moro longe pra caralho, tá ligado? Então, é mais ou menos isso, mano. Siga sempre firme aí. Nunca volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Tamo junto. Obrigado de coração, irmão. Deus abençoe. Te vejo dia 15. É nóis. E é isso! Encerramos hoje todas as seletivas classificatórias. E, mano, daqui pra frente, vamos anunciar os convidados. Tá? Que temos muitos convidados especiais aí, para serem confirmados. E dia 15 de maio, sabadão, às 3 horas da tarde, vamos estar presente numa live linda, numa casa de show, com telão, estrutura de ponta. Mano, aqui nós estamos na garagem e nós estamos entregando um bagulho da hora. Imagina dia 15, que vai ser um lugar lindo, sabe? Tanto quanto esse, mas com uma estrutura pica das galáxias. E vai ter show, MC Hariel, Aldeia Records, batalha valendo 10 mil, e sorteio de um carro zero quilômetro, um PC gamer e um iPhone 12. Não perca a chance, galera, de assistir a batalha e concorrer aos prêmios. Quer garantir o seu número da sorte com sorteio? Exclamação, sorteio aí no chat, mano. Ou o QR Code que tá aqui. E se você estiver assistindo pelo YouTube, mano, O link tá na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado, desejamos uma boa noite aí pra geral. Foi lindo, eu tô energizado aqui, vou dormir feliz. E é isso, mano. Fiquem com Deus. DJ do França, tamo junto. Boa noite, meu povo, amo vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho